Era um dia normal Com qualquer outro tudo igual Mas de repente eu vi Alguém querendo te deixar triste Você fica linda quando sorri Não liga pra ele Você é tão especial Use o bem pra vencer o mal Só com o amor Muda a gente, pode mudar Todos vão ver quando a gente canta Oh, sorria Oh, todo dia Oh, não para nunca Na tabela babunça Oh, sorria Oh, todo dia Oh, não para nunca Na tabela babunça Se alguém me fala que eu não sou legal Aí eu me lembro ter um brilho real Porque ninguém é igual a ninguém Que mundo mais sem graça sem outras cores também A cada minuto o tempo pode passar Mas eu pego um segundo e começo a cantar Vamos ficar juntos Todos nós temos que dar Nós somos muitos Então vamos balançar Oh, sorria Oh, todo dia Oh, não para nunca Na tabela babunça Oh, sorria Oh, todo dia Oh, não para nunca Na tabela babunça Oh, sorria Oh, no para nunca